Fala Bistecos, apaixonado pelo Toninho Tornado, isso é isso que eu quero dizer, tô apaixonado. Coloca aí Toninho Tornado aí, ó. Melhores apelidos do Brasil Toninho Tornado. Tá ligado, chupetou? Ô bruxo do 71. Não, mas eu xoxoto, mas cês tão tudo próximo aí, filho? Xoxoto? Qual que é esse papo aí? Um jeito carinhoso. Aí sim, testosterona. Testosterona o quê, truto? Ah, um jeito carinhoso, mano. Carinhoso. Eu sei. Canjico, calma. Canjico? Tá tirando pra qualquer jeito carinhoso. Que canjico, irmão? Tá bom. Tudo bem, é o limonado, deixa eu te falar. Limonado? Não tô entendendo, mano. E aí, camisinha, beleza? Tá de boa. Estranhando, mano. Ó, estamos na campanha... Qual campanha, Daniel Zuko, irmão? Varanda 500 mil inscritos. Em busca dos 500 mil inscritos. A gente parou nos 250 mil, ninguém quer subir mais. E a gente tá apelando. Utilizando o quê? Pessoas que bombam com a audiência. Lucas Cunha tá bombando. Desculpa pra quem não acreditou. Desculpa pra quem não acreditou. Desculpa pra quem não acreditou. Todo mundo que tá vendo, clica aí no botão de se inscrever. Tem que fazer shorts. Os shorts, vocês fazem shorts? Puta, me explica como é que é. Chato, né, mano? A Zara faz shorts. Chato. Só dessa? Piada... Essa piada foi boa. Vem até aqui, ó. Essa piada foi boa. Essa piada vai pro shorts. Mas a Zara não faz isso. Essa piada tá no shorts. Não tem shorts na Zara, cara, se você pesquisar, velho. Não tem? Não. Claro que tem, velho. Claro que tem, mano. Obsteto, lógico que tem, mano. Ô, Ludmilo, quer ir pra caralho. É, tem um shorts gourmet na Zara, né? Explica pra gente. Com papaiataria. A sua função aqui é a seguinte, mano. A gente... Vamos hackear a parada. Que é o seguinte. Pera aí, ô Linguiço. Você é um cara que tá bombando e a gente tá muito embaixo. Hoje eu vi o Maurício Meireles. Vi Meireles com mulheres. Meireles com talheres e colheres de mulheres. A gente tem que saber o que a gente precisa fazer. O que é? Shorts agora? A gente tá gastando vídeos de... Puta equipe. Mostra a equipe ali, ó. A gente tá gastando quase 12 pau de salário pros caras. É pra fazer vídeo de 30 segundos. E detalhe. Ele explora a mulher dele, que é a Amanda. Aquela que grava todos os vídeos. Então a gente precisa diminuir a equipe e fazer o short só com a Emily e com a Jéssica. Já resolveria todos os problemas. A gente tá gastando uma grana. Pô, não vale a pena, velho. Será que tipo, os caras tem essa conversa lá no Luciano Huck e ficam os caras... É shorts. Três horas de gravação. Puta guindache. Puta guindache. Não é mais. É shorts que a gente tem que fazer. Cara, hoje eu vejo as pessoas que fazem vídeo maior reclamando que não entrega porque os shorts entregam. Então vocês tem que fazer os shorts. Mesmo de reclamar com vídeo curto. Faz os cortezinhos e hackear o que o algoritmo quer. Eu acho uma merda. Eu, na verdade, eu faço isso, mas eu não gosto. Então você se vendeu pro sistema. Eu me vendi pro sistema. É o novo Neymar, mano. É, fala o novo Neymar. Você preferia estar fazendo o quê, por exemplo? Eu preferia estar fazendo longa-metragens e filmes, Steven Spielberg. Isso é uma boa pergunta. Mas todo mundo é um Neymar, se você parar pra pensar. Todo mundo queria fazer algo. O Neymar não queria estar na Arada Saudita. Tá, tá bom. Não queria. Ele quer jogar no Barcelona. O seu Instagram é o Neymar jogar na Arábia. Guardado essas devidas. Claro que é, velho. Eu queria ganhar... Ele tá ganhando um bilhão, né? Ah, não sei. A armadinha não faz mais diferença por segundo. Por segundo. Não faz diferença. Olha a Larissa Manoela. É. Soube, né? Você vota em quem? Na Larissa ou na Manoela? Eu voto no milho. Tem que comer mais milho. Ah, isso aí. Interessante. Mais um shorts. Agora, só pra explicar por que você tá aqui. Porque você veio gravar um vídeo que você viraliza muito. Que o seu trabalho é maravilhoso, fantástico. Eu quero entrevistar. Desculpa. Tem meu talk show aí. Ah, é, menino. Ah, não, não, não. Dois minutos de entrevista. Deixa ele. Daniel, é muito chato. Tudo bem, por favor. Como tudo começou... Tá o que show do Zook, mano. 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 Uou! Que maravilha. Entrevista shorts aqui. Lucas é um talento. Ele viraliza muito no shorts, no TikTok, no Instagram. É muito chato, velho. Ele já fez esse vídeo que bomba com várias celebridades. Para, muito BTG Pactual. Calma aí. Coloca um pouquinho do Marcos Mion com ele. Que chato. Hoje eu vi o Marcos Mion. Marcos Mion de batom. Mion de batom com pompom de crepom. E chato. Teve também o Fábio por chá. Hoje eu vi o Fábio por chá. Fábio por chá bebendo chá. E o Fábio por chá por mais chá na xícara. E ele fez uma campanha para Smart Fit. Mas a gente não vai colocar porque ela não patrocina a gente. Bem bolado. Da onde veio essa ideia espetacular? É muito chato. Maravilhosa. Não, porque o público quer saber. Ele virou. Cara, de verdade. Ele virou. Ele gostou. É uma sensibilidade que é um humor no sense. Que, cara, você mistura muita coisa ao mesmo tempo. Por que você faz um programa de talk show como se estivesse falando com o Dona Aurora há 90 anos? Não, porque o público do Varanda... Tá um puto. Tá um puto. Vem cá. Público do Varanda. Vocês gostam do talk show ou do Daniel, sim ou não? Coloca sim ou não. Sério, não dá. É chato. Você acha chato? Primeiramente, obrigado pelo convite, Daniel. Obrigado, obrigado. Adorei estar aqui com você. Tudo começou na minha infância, né? Desde... Fui crescendo em Joinville, Santa Catarina. Você é Joinville? Joinville, legal. Uma das maiores cervejas que tem que eu te vou. É a roupa. É a roupa de lá. São Paulo catarinense. E daí, passando 20 anos depois, morando em São Paulo, eu comecei a fazer esses vídeos curtos em lugares. Vendo lugares. Vendo lugares. E daí, agora, eu tô fazendo vendo pessoas. Tá bom. Eu sei que ele tá desagradável porque vocês não querem esse tipo de entrevista. Não, calma. Ele entrevista pessoas fazendo esses vídeos. E é difícil porque, pô, ele vai fazer com a Marília Gabriela. Desculpa, agora é bom. Tem que falar pra Marília Gabriela. Ela gosta de panela. Como é o bastidor pra gravar, ele vai fazer o Maurício de Souza. Maurício de Souza. Tem que dar uma cambalhota. Ele adora tapioca. Tipo, ele tem que fazer uns... Não é fácil. Se o Luiz tem que dançar, é foda. Não, a gente quer saber como que ele produz com pessoas que têm uma dificuldade pra fazer um bagulho. O mais engraçado é, esse cara, ele tem um bruto muito engraçado guardado. Sensacional, né? Que é o Maurício de Souza meio caindo. O cara segurando. Fazer o behind the scenes aí. No fundo, no fundo, ele é um gênio. Quero postar os bastidores. O mais legal deve ser os bastidores. Postar pras pessoas verem. Que é o cara com cara de cú. Não, esse é o documentário gravar na Netflix. Me olhando, estranhando. Me olhando, estranhando. O que esse cara tá fazendo? Eu preciso mostrar um personagem que é maravilhoso, que é o Daniel Zuckerman, DJ. Precisa mostrar isso. Mentira. Maravilhoso. Bem assustador, né? O Maurício me mostrou esse vídeo. Eu mostrei pro meu filho. O meu filho achou que eu era o cara. E as pessoas também... Deixa eu mostrar pro Lucas. Cara, fala a verdade. Não, sério. Ele é um pouco mais gordinho. Não, não. Joga... Não tô desse tamanho, pelo amor de Deus. Não tá assim. Eu queria muito criar uma campanha que a gente não vai pra frente. Tá. Porque o Marcão vai dormir, sabe o que é? Certo. Que é o Sozes no Varanda. Tem que contar os caras que parecem com a gente. Tem muita gente que parecem comigo. Não, mas daí é fácil de fazer. A galera pode mandar no inbox do Instagram. Você não vai ver. Não, eu não vou ver com essa gente. Manda no nosso Instagram. Se você parece o Maurício... O Indião tá aqui, ó. O Indi é ruim no... Ele não vai ver. O Instagram no Varanda tá uma merda. O Maurício teve um Sozes que ele fez um filme que ele dirige uma moto. Não sei por quê. Não, não é Sozes. É Dublê. É outra coisa. Dublê não tem nada a ver com você. E o Dublê... Não tinha nada a ver com ele. Tá bom. Meu Dublê tá ali, ó. O Samurai. É meu Dublê. Tem nada a ver. Só porque ele dirige a moto. É, é isso. O Dublê tem que parecer. Não, magia do cinema. Coloca o Tom Cruise com os Dublês. Eles são parecidos. O Tom Cruise nem usa Dublê, cara. Aí eu te peguei, aí eu te peguei. Fake Nery. Fake Nery. Eu tentei uma... Você não é? Ou é o Brad Pitt, sei lá. Mas você acha que o Boulos é parecido comigo? De verdade. De verdade. Qual que é a pauta? Hoje nós vamos chupinhar uma pessoa que a gente ama muito. Duas, na verdade. Porque eles fazem mais ou menos o mesmo conteúdo. Casimir Goules. Nossa. Tem bastante salva de palmas aqui. É, é bastante. É uma técnica que a gente faz. Entendi. Casimir Goules. Tanto Casimir Goules reagem a tombos de moto. Muito bom. E nós vamos reagir a tombos de moto hoje. Muito bom. Um grande abraço ao cara do X Racing. Eu não sei o nome dele, mas ele é maneiro demais. O que é que vai fazer o react na primeira aí? O que é que vai ser pausa? O que é esse cara? A gente vai falando. Tá bom, a gente vai sentindo. Deixa a gente... A gente tem sensibilidade. Você tá vendo entre amigos aqui. O canal é de quê? De queda de moto? Queda de moto. Que legal. O cachorro é foda. Não quero que atropele o cachorro. Para, 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 para. Se tiver violência mal. Cara, quem foi criado em Genopes, na Pompeia aí, me respeita que eu sou de lá, já andou de bicicleta e um cachorro seguiu, né? Isso já aconteceu com você? Nunca aconteceu comigo, mas eu queria saber como é que é. Não, eu queria saber. É muito legal. Eu sentia sempre de chover. É muito legal o react do cara de Genopes com o cara da quebrada. Nossa, mas o cachorro vai com a moto? Mas como é isso? Isso é uma coisa que o Maurício de Souza inventou, né? Exatamente. O cachorro persegue... Pedalando dá uma adrenalina, né? O cachorro parece que vai te morder, não é isso? Com a moto você tem uma vantagem. Com o bicicleta... Em Genopes não dá, porque o segurança dá um tiro no cachorro. Deixa eu falar isso, que a gente respeita muito. O cachorro não é segurança. Exatamente. O cachorro não é segurança. Vamos lá. Não, mas peraí, não tem água. Ele chutou... Que isso? Não, não, parou, parou, parou. Ele caiu, cara. Ele caiu. Ele caiu. Pensei que ele chutou o cachorro. Mas isso da audiência? Sério? Bem interessante, velho. Aliás, tem um palho ali. E eu queria tentar pra vocês. Se você ver um palho, rápido, um palho. Todo palho é batido atrás. Pode ver. Ah, mas é de fábrica. Não é verdade? É de fábrica. Não gosto de fazer nem de moto nem de carro. Ela é muito fechada. Ó, mano, é legal ver um celular... Ó, o Waze do cara ali, ó. Celulazinho. Qualquer queda, esse celular vai... Você não concorda? Tá merda, tô com medo. Posso falar? Pausa aí. O cara não quer cair pra não quebrar o iPhone, mano. Para pra pensar. Porque a moto é mais barata. E dá pra fazer até um bolão, né? Como ele vai cair? A gente sabe que ele vai cair, mas como? Qual curva, né? Ah, ele vai cair. É só queda de moto. É só queda de moto. Posso falar? Garantido. A hora que virar pra direita, a moto vai pra um lado, o celular pro outro. Pode pegar. É a minha sensibilidade. Vai virar agora. Ele vai pegar o celular e vai ficar assim. Puta, é legal isso aí, cara. Ó, 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 ó. Tá muito rápido. Não, não. Foi bem. Agora é pra esquerda. Será que agora? Pula! Eu perdi o tênis e o diabo. O cara tá bem. Vocês viram aí? Não me aconteceu nada. Nada, imagina. Mas mascando chiclete, andando de moto. Não combina. O Wesley tava impossível agora. Eu nem tenho. A moto entrou, fechou a frente. Ah, foda-se. Tentei levantar. Ah, mano, isso não dá audiência, sério? Não, você tá brincando. Vocês acharam chato? Eu achei espetacular. Não, o papo dele é... Bairro Maurício de Nassau, Caruaru, Pernambuco. Vamos lá. Vamos ouvir. O que eu acho bom do Casimiro, é que ele vê isso, ele só dá um comentário pontual. Ele fala... Pô, meu irmão. Ai, meu Deus. Caralho. Tem que ser isso, irmão. A gente quer fazer piadinha. Uuuuh. Porra. Aí amassou, entendeu? É isso. Tem que parar, tem que pausar e falar assim... Esse ralou, hein. E volta. E volta. Tá vendo? Ai, ai. Caramba. Toma também a barriga do cara que tá na moto. Isso é uma verdade. Agora, confusão... É, quando cai moto... O cara é o próprio airbag. Agora assim, dá uma pausada aí. A gente precisa falar um pouco sobre... Sobre chinelo. Não, não. Sobre esses dedos ali. É, precisamos falar disso. Precisamos falar também... Como o Casimiro tá incentivando o acidente de trânsito. Porque o cara quer aparecer no Casimiro, ele cai com a moto. Sim. Já parou pra pensar? Ah, tá. Ele força uma queda pro cara reagir. O Casimiro tá atrapalhando o trânsito de Caruaru, de um cacete aquário. Claro que o cara vai bombar. O cara vai bombar no Casimiro. Olha lá, bombei no Casimiro. O cara... O cara é... Ele não bomba, né? Desculpa aí. Vamos lá. Caramba. 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 Não precisa ter carteira de canela, não. Não, tá aqui? Não, da chinela também, né? Puta cara, ó. Aí é 500 pontos no mínimo. Vamos lá. É mesmo? Pausa. Daniel, quanto custa essa moto? Você que é um cara que... Eu não consegui ver a moto que é, mas ela me lembra muito uma Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja é muita referência do Daniel 98. 98. Não, é porque eu sou da Kawasaki Ninja. Na nossa época era 98, era bom pra caralho a Kawasaki Ninja. Mas é uma moto de 50, 60 pau. Pode colocar. Lucas, que anda de moto, como é que é? É, lá em... Lá na Quebrada. Aham. Os cachorros, eles perseguem, então essa moto é pra fugir de cachorro. Esse é o modelo... Então é mais caro que o cachorro. É mais caro que o cachorro. É mais caro que o cachorro. Mas um Samoyeda é mais caro ou não do que uma moto? Hoje o Korg é um cachorro que é da Rainha, ele tá custando 20 mil reais. Tá mais barato que uma moto. Mas isso aí é hype da Rainha, né? É, foi... Por favor, continua. É. Mas tem no Mercado Livre. É um evento? Porque o cara... É um evento. Ah, mas quando bate um carro na rua é evento. Eu paro. Tu para? Mas não ajuda, eu só paro pra ver. Não, para pra ver a história, né? Eu quero filmar, galera. Ih, quebrou aí, ó. Cara, esse daqui é o ex-vídeo do taxista, né? Isso. É um ex-vídeo do taxista. É muito bom que tá o cara ralado, tá uma moto quebrada. Chega um cara aleatório ali depois, fala... Caiu, foi! Isso é bom. Isso é bom. É o cara que não ajuda. Saquinho de pão, olha lá, olha lá. Ih, vai dar merda lá. Ih, vai dar merda ali? O cara fugiu? É, o cara fugiu. Tem um cara da minha família que ele tava alcoolizado, só pra contar de acidentes. Isso é uma coisa que aconteceu, não vou falar o nome dele jamais, porque... Aí, ó, peraí. Depois eu falo. É um pouco... Peraí, isso não pode dar dez minutos já. Rapaz, você já se assustou. Tá esquisito, né? Pelo amor de Deus. Ah, já sei porque que bomba esse vídeo. O quê? A comunidade motoboy é muito grande. É os cara vendo se eles apareceram no vídeo. Mas vocês vão trazer pra nós isso. Isso aí, ó, é a cara da cagada. E todo vídeo tem uma chinela, né? Tem, tem. É por isso que cai, porra. Por isso que bomba também. Que é o pack do pé. Oh! É o pack do pezinho. É por isso que o cara... E todos filmam, né? Não parece. Porra, mas puta cara burro. Braço. Burro não, mano. O cara... Não, o cara não sabe dirigir motos, cara. Sabe mais do que a gente. Tá rindo até. Mas isso não foi um tombo verdadeiro. Mas da onde vem essa câmera, Luiz? Você que é o cara do audiovisual. Eu que é uma GoPro? Tem um movimento de motovlogs. Os motoboys, onde eles usam a GoProzinha aqui pra filmar as coisas... Eu vejo, já vi uns enquadros com a polícia. E daí o cara enquadrado, ele quer mostrar... Isso. Que é alguma coisa errada da polícia. Ó, da Cigine lançar o bigode e chave no barro. Aí, aí, ó, a cagada. Aí, ó. Nossa! Nossa! Uuuu! Ah, tem uns... Tem uns enquadros. Um quadro... Ei! Eita! Aí é cabaço, hein? É, aí é burrice, porque esse piso não é bom, né? Essa foi engraçadinha, né? Isso é uma CG. Essa é uma CG 150, exatamente. Não é? Entendeu? Entendeu? Na quebrada é muito bom. Você sabe disso por quê? Como que você sabe? Não, uma CG é uma moto de entrada, né? Não é? Não! Tá, tá bom. A gente tá chato. Vocês tão achando chato? Eu tô achando legal. Mas eu não sei se é uma coisa só pra gente ver sem gravar, né? Eu gosto dessa hora. Pra gente... Pra gente pausar e tentar adivinhar o que vai acontecer. Tá bom, para. Pausa. Pausou aí, ó. Para. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Posso falar melhor? Senhoras e senhores, a gente está se humilhando pra conseguir fios. É isso que a gente tá fazendo. Vamos jogar real? É isso. A gente tem que ser sincero com a nossa audiência. Os caras gostam da gente. Só que eu acho que a gente tá perdendo todo mundo. A gente tá perdendo o cara que poderia entrar, que não quer ver a gente e o cara que ama o que a gente fazia. Então a gente se perdeu. A gente se perdeu. Você tem que avaliar depois que o vídeo entrar no ar. Porque pode ser que as pessoas estejam amando isso daqui. Será que a gente... E eu tô gostando muito e ele deu uma ideia maravilhosa que você não tá comprando a pauta. Não tô comprando a pauta. Você precisa comprar. Ele falou, o que que vai acontecer? Então você que tá assistindo agora esse vídeo. Puta chato. Isso segura a audiência, hein? Não é? Opa! É o João Kleber. Mas não segura porque o cara faz assim, mano. Não vai fazer. Não, é brincadeira. Você assiste o vídeo e tem que adivinhar. É? É shorts. Isso aqui é shorts. É shorts. É shorts. A gente tá deixando uma atividade pro cara a mais de 30 ter algo pra fazer num sábado à tarde. Porra, mas é uma puta brincando. O que que vai acontecer? O cara vai cair, vai atropelar alguém, vai aparecer um chinelo. Cadê o chinelo? São várias alternativas. Vai cair a gente sabe que o nome do vídeo é Quedas de Mota. Mas como cair, né? Como cair? Como que ele vai cair? Como que vai cair? Tem jeito de cair, por exemplo, se ele meter a mão no freio, ele cai. Se ele der uma curva, ele cai. A gente tá fazendo esse conteúdo mesmo. Vamos lá. Vai. Ele vai ultrapassar aquele carro que tá na frente. O carro vai fechar ele e ele vai cair. É isso que vai acontecer. Parece aqueles programas da rede de TV. Que não deu certo, né? Os caras venderam 3 horas. Sobe! Eita, caiu! O Nego vai cair! O Nego vai cair! É o... É o... O Nego vai... O Nego com a mão do puto salamizé. O caminhão, o sininho é o caminhão, velho. Nossa, amor. O cara, ele quer passar, ele vai embora. Sabe que eu tô maluco, minha gente. O que ele queria passar, ele acelerou e foi embora. Porra! E os carros tudo sujos no lugar, o coroso. Não, ele ia ser acidente e saiu. Não, e desce a branca de neve do carro. É isso, né? É o Bola... Se um Bola analisasse, ia dar um puta gado. Se não sai, só tomando café. Mas vamos lá, vai. Solta aí. O que que vai acontecer? Meu amigo! Eu acho que ele... Já tá milhão, tio. Eu acho que ele vai cair. Não, vai cair. Mas vai acontecer o quê? Vai cair como? Vai ultrapassar o carro? Vai cair pra pista? Ele vai cair na ultrapassagem. Não, mas é a mesma coisa que eu. Então você não tem... O cara rouba a minha ideia. Eu acho, eu acho real. Ele tá na contramão. Isso que vai fazer ele cair. Ele tá na contramão, é. Ele vai voltar pra mão dele cair. Isso, ele vai bater no carro. Pra mim, bate. Não cai. Bate no carro? Bate. Carrofreio, ele bate. Eu acho que ele cai antes do carro aqui. Na verdade, cara, tem uma outra moto lá, ele vai bater de frente com aquela moto que tá lá no fundo. Tá maluco. E pode surgir uma outra... E pode ser que outra pessoa caia. Caralho, mano. Que ele fique de boa. E pode voltar o tiozinho do chinelo do outro vídeo, velho. E falar o que que aconteceu aí. Vamos ver. Aí, ele caiu. Uma merda. Mas ele acertou. Ele caiu antes do carro. Caiu antes do carro. Isso aí é buraco na pista. Aí, prefeitura! Cara, mas posso falar? Eu admiro muito... Denúncia! Aí, ó. Da T não. Foi o da T aqui, ó. Isso é uma calamidade. Um tapa na cara da sociedade. Se isso é feito em qualquer país, o povo saia na rua e quebrava tudo. E tinha revolução. A moto chimou. Aí. Chimou é uma ondulação, um desnível da pista. Ah. O prejuízo foi de 4.500. Que? Pintura e troca de peças. A motoca sofreu uma fratura. O motoca. O motoca, tá. Pausa, pausa, pausa. Parou, parou. Deixa eu falar um negócio. Eu admiro muito que o cara cai e levanta rápido. Isso é muito bom. Não é sempre que acontece. Eu já vi vídeo e um amigo meu também já caiu, já foi atropelado. E tem o instinto da pessoa levantar, levanta rápido. Sem perna. E dá isso. E depois vem, caraca, eu tô sem perna. E o cara anda. A adrenalina a pessoa vai. A adrenalina. E dá uns 10 segundos a pessoa cai. Percebe que caiu a perna lá e o cara conseguiu andar sem perna. É muito falante. Olha lá. Calma aí, parou. Aí, ó. Aqui é aquela história que o cara filma como é a abordagem da polícia. Vai cair também? Sempre cai. Sempre cai. Quedas. Quedas. Não precisa perguntar se vai cair. Então a hora que o policial parar, aquele tiozinho, o último policial. Eu não tô falando tiozinho porque os policiais fazem um trabalho muito importante também com a criminalização. Ah, sim. Ele vai cair na frente do policial. Do último policial. O que você acha, Lu? Eu acho que tá muito perto. Eu acho que a polícia é só pra distrair. Ah. Pra chamar atenção pro vídeo. Mas não tem nada a ver com a polícia. Ele vai cair lá atrás. Sensível, menino. E vai se ferrar porque tem uma polícia logo atrás que vai... Ah, boa. Que vai chegar. Eu acho que é só um chamariz de teaser pra próxima temporada de enquadros. Ah. Polícia 24 horas. É uma chamada. Vem aí enquadros motos. Operação policial. Operação de Lordela. Mas sim. Tá muito óbvio que ele tá olhando pra polícia e não vai ver o cara freando. O quanto policial odeia um motoqueiro filmando deve ser uma coisa que ele se irrita muito. É sim. E pode? Essa é uma interrogação. Pode. Pode. Você pode filmar o tempo inteiro. Pode. Só não posso mostrar seu rosto se caso não tenha uma denúncia. Só não posso vender no OnlyFans também. Vocês são a favor das câmeras com os policiais? Opa, passou. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí que me quebrou. Aí. 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 Trilha? Aí. 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 e aí. e aí. aí. aí.